Ei, fala galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e ao mesmo tempo que a gente não pergunta muito, é uma curiosidade muito grande, né? Que o porquê que a maioria das pessoas não liga tanto para o exercício físico e para a sua própria saúde e porquê que as pessoas que ligam tem uma relação meio superficial com o exercício só para melhorar a estética ou qualidade de vida, tá? Não que isso não seja importante, mas o exercício físico pode ser muito mais. A gente vai falar um pouco sobre isso, vou trazer um nível de profundidade grande aqui para a nossa conversa, para essa reflexão de vocês, beleza? Antes de mais nada, eu pretendo trazer um conteúdo por semana aqui no canal, então se inscreve, clica no sininho, comenta, faz aquele negócio, tudo que você sabe, porque essa interação de vocês é importante até para a gente conseguir direcionar energia e tempo para produzir mais conteúdos. Bom, basicamente, dentro das minhas pesquisas em história e antropologia biológica, que é o estudo da evolução humana, na origem do movimento, a gente tem dois aspectos. Na nossa evolução social, quando a gente teve a revolução industrial, que as pessoas começaram a usar mais a parte psicológica e cognitiva como forma de sustento, e a gente começou a entender que o trabalho braçal era um trabalho inferior, ou seja, se eu posso trabalhar a minha mente tendo menos gasto energético e posso ter mais resultados do que fazendo um trabalho braçal, para que eu vou fazer um trabalho braçal? E aí começou a ter essa ideia de que o trabalho braçal é direcionado para pessoas inferiores. Óbvio, a gente passou pela escravidão, por várias outras coisas que colaboraram para que essa ideia fosse fixada. E a gente vem nessa construção social até hoje de forma direta ou indireta, percebendo isso ou não, e a gente entende que esforço físico acaba sendo para pessoas inferiores. Isso, óbvio. Para algumas pessoas isso está bem claro, para a maioria das pessoas não está claro, mas isso é algo que a gente vive. Um segundo aspecto foi quando a gente começou a difundir as religiões, começou a se trazer o argumento que o corpo era profano, que a expressão corporal, assim como a expressão da arte da dança, era algo que era pecado. E isso, na minha concepção, baseado no que eu estudei até aqui, juntando os pontos, é que quando a gente expressa, quando a gente se movimenta, a gente desenvolve mais a nossa auto-expressão, a nossa autoconfiança, então a gente se torna mais crítico. E, obviamente, por vários motivos, uma parte da sociedade nos quer alienado, nos quer burro, nos quer confuso. É óbvio. É muito mais fácil de manipular uma pessoa medrosa, confusa, burra. E aí se criou essa ideia de que o nosso corpo não era sagrado, de que o culto ao corpo era profano. Então, pegando essas duas ideias, que são separadas, mas elas se conectam aqui na frente, de que atividades braçais são inferiores, e o corpo é pecaminoso, se criou essa ideia de que o movimento é menos importante. O nosso corpo, uma pessoa que olha para o corpo dela, ela é fútil, né? Só que, olha só que aspecto engraçado. Mesmo hoje, para muita gente, quando escuta isso sendo um absurdo, isso reflete no comportamento da maioria das pessoas. Mais da metade da população brasileira é sedentário, gente. E outro aspecto, é muito difícil para as pessoas que praticam atividade física, o grande número de praticantes, olhar para o movimento como uma ferramenta de desenvolvimento.